Se der ao vivo, hamburgueria Brabus Burger, a melhor do Brasil tá aqui pra você reverenciar e comprovar Estilates, MC Nikolávio, bora sacudim, meu DJ! ginautosom.com.br Você esperou, então toma O mais aguardado Remix exclusivo Em uma batida só pra você curtir assim, pai Vai em concorrência, preciso copiar não Só pedir o projeto Humor! Sacudim, 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 sacudim Embalassando, embalassando, embalassando A bastante especial é a nossa filha, nosso parceiro, Brabus Burger, a Larissa! Quem manda é ela, né, mãe? É Vamos começar a levar a série, hein? O bagulho aqui tá sério, vamos nessa todo mundo, vem pra cá Brabus Burger, cinta a batida, vamos dançar nível máximo, bora dançar! Ginautosom.com.br Se ele é ao vivo Hamburgueria, Brabus Burger Qualidade nível máximo A melhor de Santa Filomena tá aqui, filho Filho, até tu sabe quem é, sabe? Cassimira Almeida, filho Aí sabe! É o brabo, porra! Don't think you feel the same I can't wait any longer Can't be, can't be, can't be, can't be! Oh, don't you see that ever since that night I can get you out of my mind And it's killing me slowly When you're not by my side But maybe tonight I'll see you walk through that door Oh, paradise Paradise Oh, baby, the distance is made of stronger Baby, your hearts will grow fonder All I know All I know I thought I lost paradise Alô, primeira-dama Maiana Lustosa, grande abraço pra você Yeah, I thought I lost paradise A esposa do meu parceiro, Cassimira Almeida Vamos nessa, vamos nessa E vem pra cá Estrela tá tocando, fazendo você dançar A batida é completa, cinta a bancada Vem pra cá Tô no avião, sem fazer nos vídeos Vem pra cá Bora, sacudir, sacudir, balançar Que bagulho é? Quem tá louco? Tá ligado? Vamos nessa Eu tô aqui sacudindo todo mundo Essa é de ao vivo, né, pai? Respeita, vamos nessa É Brabos Burger Alô, Cassiana Lopes E Ana Cássia A irmã do parceiro, Cassimira Vem pra gente aí, né, pai? Dá continuação do solo, rolo máximo Toma nossa cervejinha gelada, né, pai? Vamos! Seria ao vivo, o burguerinho é Brabos Burger! A melhor do Brasil tá aqui, filho Qualidade, nível máximo O melhor atendimento da cidade aqui Chegou, tá em casa, pai! Bancada de qualidade, vamos nessa agora Chegou, tá bom Alô, meu parceiro, táxi Chegou e tá bom, né, pai? E aí, então, vamos nessa Bora brincar Tando táxi, tá com a gente Vamo nessa, que estreito Maranhão, chego pra ficar Chegou, dini, balançando Com o bagulho aqui na louco Bora dançar Que eu tô de novo Sinta a batida e não fica ligado Caetinha, tá do lado I've been calling your number forever But the silence was always an answer How deep is your love Acesse www.ginautosom.com.br Vamo nessa Alô, Laura E João Miguel Grande abraço pra vocês também Foram várias Foram várias Vamos nessa, vamos nessa E vim pra cá Aqui é pra Busburger Fazendo você dançar Sinta a batida Vamo nessa, então Pode sacudir Respeita a pancada Remix exclusivo No CDzinho aqui, pai When I fall in love Everything changes in the middle Acabou comigo Senta aí, ó Tu é doida When I see your eyes I will die Sacudindo, sacudindo, sacudindo E balançando Meu Marcelo Yuri Da distribuidora Top 10 E aí, pai Amando o som na carretinha Pode deixar sabugar Deixa os autos de nóis Dar sozinho, né, galera Sacudindo, chama Sacudindo, chama Sacudindo, chama Sacudindo, chama Meu parceiro Rian Leggis Carretinha RL tá com a gente também Grande abraço Bora, menino Woo! Can't be my everything My sense of life My world My secret When you're close to me I won't be GEMALTOSOM.COM.BR CD, hamburgueria Brabosburg, a melhor do Brasil Qualidade nível fácil Aqui sim, tem certificado de qualidade Bora cá, se mira ao meio da menina, aumenta o volume aí, nega Vamos nessa, vamos nessa, então faz chama Vamos nessa, vamos lá, vamos brincar Alô Estrela Artes, vamos nessa, pode sabogar Que o bagulho aqui tá louco, vamos nessa então Vai na contenção, ela tá tocando, é lá de jeito Maranhão Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Isso é CD ao vivo, hamburgueria Brabosburg, volume 3 E aí, Casimeira Almeida Vamos lá, filho Chama! Alô, meu parceiro, na hora do som Pins, vaidosa O terror chegou Bora! E toda a equipe, Leona Alisson, um grande abraço pra vocês Que ele pique, que ele pique, que ele pique Vamos lá, vamos lá Meu parceiro, Josué do Salão Top Cortes Ixi E oficial Do Brabosburg Vem na moral Meu parceiro, Muriel Miranda, também forte abraço naquele naipe, né pai? Genialtossom.com.br Vem na moral Vem na moral Vem na moral É pra você, continua o volume máximo, CD Hamburgueria, Brabosburg I walk for hours inside you I talk to my voice and try to find your heart Alô, meu parceiro, Alistin Neto, um grande abraço pra você Alô, Lava Jato, Turbulência Vai, Turbulência, Turbulência All of your visions I've unloved Marcelo Jairo But I couldn't find me anywhere In all of the stars Inside of you Water Gotta love me, gotta love me Saco, Dino, 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 ruba I'm doing this good day I can't get it up just with you Baby You gotta love me, you gotta love me Gotta get free, I gotta get free Baby I'm doing this good day I can't get it up just with you Run Tá vindo o que é pancada Pra bater continência Tá vindo pra vocês Carretinho Noty Dead Agora com o sistema de alta voltagem E aí, Jônatas Meu parceiro, Leandro Dias Carretinho, Leandro Dias Grande abraço I am doing all your way Dines All of your visions I found all of your way But I couldn't find me anywhere When I'm just out Barsila, Barsila, Barsila Trauma You gotta let me, you gotta let me out You gotta get free, you gotta get free, baby Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more A Laena Lustosa E Gabriel, tamo junto Sempre Oh, I don't know Why you're not there I give you my love But you don't care So what is right And what is wrong Give me a sign What is love Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more Body, don't hurt me Abraçando bastante também DJ Steve Um topzinho Do diálogo Do diálogo Do diálogo Do diálogo Do diálogo Do diálogo Grande abraço Pais pálvora Alô meu passando E tia Arnault De pancadão também Forte abraço Bora menino Just me and you Here, lads I can't go on What is love Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more I want no other No other lover This is our life Our time When we are together I need you Whatever This is love Body, don't hurt me Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me No more What is love Let's go DJ I go across the water Você já ouviu o Brabus Burger? I go across the water Volume 3 Uma das melhores hamburguerias E Santo Filomeno Piauí Só falar com ele Que assim me não me deixei Que eu tô em casa, pai I follow my heart I follow my heart Looking for you Bora! I follow my heart I follow my heart Looking for you I'm going around Looking for love E o parceiro tanto táxi Estreito Maranhão Comendo viagem é com ele mesmo I go across the water I go across the water I don't want looking for you Kelly, 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 Kelly Pique Vamos nessa balançando Não tem discussão E aí, meu parceiro Quem é? Bom, bom Não sei se é da lá Ou se é da garoto Pai, é bom I go across the sea I feel so lost Straight out I know there's love for me I follow my heart E só avisando E pros amostradinhos Que tá vindo carretinha Graba os burguês aí, pai Dá uma retaca Com corrente aí Pra achar como é que se toca We'll talk to you She rocks right She a bad girl Cheap Do Bebida Maybe the right of that type I can't be right with Oh, I see Officion Perfect chemistry No way She smiles I think She's the�던 With me I make up Don't love With my technique She'll be calling me Boss in my best hindsight E aíğ É por isso que é top. Corre-se. Rapaz, que repertóriozinho show é esse, hein, bai? Maluco. Só uma pancada. Concorrência, não copia, não, por favor. Pede o projeto, bai. Telefone para o Nacondado para o Brambozbook. Tu sabe o que é? 99-8463-8323. Peça já o seu. Tá com fome? Valeu, brabo. Tentação é difícil, quando estamos separados. Diz-me o que fazer, eu quero ver com você. Eu estou lendo por amor, meu Deus não é suficiente. Meu Deus está indo embora. Eu estou lendo por amor. Eu estou lendo. Chama. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Se der ao vivo, Hamburgueria Brabos Burger Proprio adoro passando Cacimiro Almeida Estrelates, Emicino e Gualaveu E aí, vovó? Genautossom.com.br É Brabos Burger Aviso pra concorrência que é o Brabo Que ele pique, que ele pique, que ele pique Pense numa coisa, então pense num trem bom Eu mando um abraço, Arnaldinho, bancadão Sacadinho balançando, vamo lá, hora de abraçar Meu parceiro Hugo tá botando só, só pra passar a buga Meu Didi também tá na área, vai Never fell so close, but yet so far Never fell so high, and loved so hard Never played around with broken hearts But here we are Here we are Não vai, não vai Madison Teclas Bora menino Tá com a gente também, curtindo o CDzão Ao vivo, Hamburgueria Brabos Burger Volume 3 Repertor exclusivo, só novidade pra você curtir Concorrência, por amor de Deus Não copia não, pede o projeto Aquele cuidado Aquele cuidado Concorrência, tá dando trabalho demais, gente Aquele cuidado Aquele cuidado Sacudindo, sacudindo, sacudindo e balançando Batendo forte Batendo forte Batendo forte Quebra tudo Sinta a batida Que tem Brambus Burger Aqui é plancada Aqui é pressão Tem qualidade Também tem pressão Sacudindo, vamo lá E aí, Casimiro Chega pra cá Para invadir Na multidão Essa é a melhor Da região E aí, Casimiro Bora, 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 bora Acesse ginautosom.com.br Vale a pena lembrar Que esse aqui é o repertório Mais que exclusivo Do meu parceiro Casimiro Meira Eu passei o olhar no som Miss Vaidosa O teu luta Concorrência Vamo lá, vamo lá Moçada, vem com a gente Que isso aqui tá um absurdo Isso aqui é CD Ao vivo De quem? É pra Busburger Sacudindo e balançando Vamo lá Aqui não para Estrela tá tocando Isso aqui tá na parada Vamo lá Em praça, menino Vamo passar a mexer É pra Busburger Agora o couro vai comer Lembrando que tá vindo a carretinha Brabusburger Pra botar concorrência em ordem Meu parceiro Tando táxi Ele não é só um motorista não Homem é tudo e quanto Segurança É, né? Davi no carretinha Tô de dente Agora com sistema de alta vontade Pai E aí, Jonadance Tá bem velho Almoda, hein, pai? Tão vai me ler 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 Jô, Wilson Márcio Cato, Rio Bento, aqui é mesmo Derruba Saca o dinô, saca o dinô, saca o dinô Vamos nessa, balançando, não precisa de sorte Alô, DJ e Steve, rapaz, como é que é? De Dialoque? No Piauí, rapaz Em breve tem projeto novo, Inigolável e Steve Só putaria no complexo Que ele pique, que ele pique, que ele pique, que ele pique Essa é a Vivo Brabos Burger, volume 3 Ginautosom.com.br Ela vai dançando, pra lá e pra cá Quando me olha, me faz delirar Dançando, dançando, ela vira pé demais Dançando, vem assim, louca que é demais Muito mais, muito mais Chama Rapaz, só pedrada aí, viu? Saca o dinô, saca o dinô, saca o dinô, bora E dança É a DJ, sei lá, X, MC, Nicolás, você tá vivo Hamburgueria Brabos Burger E aí, meu parceiro, Rian Lettis! O nome dele é Casemiro Almeida É o brabo Caralho, né, velho CT Hamburgueria Brabos Burger A melhor do Brasil Com certificado de qualidade Vamos lá Bora, boração, 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 boração E aí Vamos nessa, vamos nessa, vamos lá Alô meu parceiro, Thiago Heitor, de palmas, trocantista bem forte, abraço pra você garoto, tamo junto E a Leonardo Son, e a Leonardo Son O terror chegou Meu parceiro é um round de pancadão, DJ Chivik, grande abraço E Chivik, e Chivik, seu amor Que ele pico, que ele pico, que ele pico, que ele pico E aí mais um Teclas Pode chegar, que é um absurdo Sinta a partida que tem pra busbordo E aqui tem potência, qualidade Sinta a pancada, na cidade Vamos nessa, balançando, tá ligado? Vou no sapatinho Casimiro Almeida Tá ventando, bota pra sacude E vamos lá Tchau 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 It's not as if it's right now for you I'm loving forever and ever my love Aqui em Santa Filomena, Piauí Pode confiar Aqui é pra Busburg Fora em doida Cida vivo tá rolando Pode ir pra cá Repertório exclusivo Só pra tu dançar I never thought that I could feel too bad Until it's enough Cause when I feel you're special I know I don't know what you mean I'm keeping strength and deep I'm so deep in the soul I try to hide my secret love But anyone you can see It's time to shine when you come to me When I'm around you, my baby I'm feeling so free No matter what to do, I say okay Just give me one more Hamburgeria, Brabosburg A melhor do Brasil Então vai Bora Alô Larissa É a fila do parceiro Casimir Almeida Essa é da Viva Negão Hamburgeria, Brabosburg Volume 3 Alô Mayana Lustosa Primeira dama, forte abraço pra você O som que bate forte sempre prevalece Eu mando um abraço carretinha R.I.L. I bring you down, back and forth, all around No way you're making me feel Oh, oh, I love you back If you wanna turn your eyes on the floor I wonder how this is real Sacrodino, sacrodino, sacrodino Opa A gente manda aqui a Lodô Especial Nossos amigos e clientes Da hamburgueria Brabosburg Só tá com a gente que sabe que é nível máximo, né pai I'm young tonight If you ever need me I'm gonna be there for you You and I Knowing back to happy There's nothing better than you And everybody say Yeah Oh I think I love you again Aquele abraço especial pra você no Josué Salão É top cortes, pai É o melhorzinho que tá tendo, não Melhor do Brasil Aí sabe deixar o cabo disfarçado Se você for feio mais ou menos Pode ir lá que o homem dá o talento A mal me dizer que o bravo não sai de lá Toda semana ele tá lá, ó Segunda, batida certinha Cartão postal Ah, ó É isso aí, pai Tem que ir lá até porque o cara é bom O homem dele é Josué Salão Top Cortes Bora E aí, meu parceiro de Gay Stimix Meu parceiro Hugo Gordista Madson Teclas Do Brasil Aí sabe trabalhar E aí, Leonardo Sou A melhor equipe do Piauí até aqui, amigo Alô, meu DJ Just fine I'll never be alone Violão Violão Enxua limaçou 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 I'll never make you cry Make you cry Make you cry Se já ouviu o Brabosburg, volume 3 Just fine I'll never be alone Vamos nessa, vamos nessa Não precisa de sorte Eu mando um abraço Josué é top cortes O moleque é bancada, né, pai? Bora me embalar Alô, Estelarte Aperta o dedo e deixa tudo sabugar Vamos nessa Aquela, né? Olha, pensa, uma vida ruim Essa aqui eu levo Essa é do estilo, né? É um inferno de mulher Botando em cima de ti Já não sei o que eu vou Tá na sorte, tá no lucro, né, pai? Tá com trevo de quatro fones Eu gosto só de uma e pretendo me casar Eu já conheço sua história Você ama ela demais Tenta ficar só com ela É a miséria, vem atrás, né, pai? Se conselho fosse bom Pois eu ia lhe vender Mas sei que aí não tá fácil Só depende de você Eu agradeço todo dia Ter a birra é tão demais É, você dá ao vivo Hamburguerinha Brabus Burger Volume 3, pai! Eu não sei por onde ando E nem onde vou parar Só sei que minha pequena Não vou deixar de amar Hamburguerinha Brabus Burger A melhor do Brasil Qualidade Nível Máximo Então vai! Rapaz E o bom, meu gente É que o perma dono do CD Escolhe as músicas que ele quer, ó É uma lapada na consciência Pra tu relembrar o passado Aquilo que tu não curtiu Você curte ter CD Brabus Burger Mais pálvora Leonardo Sompis Vaidosa Aqui toca forte Com vontade, ó E o bom, meu gente Eu nunca ia ter So hard in love All I wanted Was to break your walls All you ever did was You wreck me You wreck me I put you high up In the sky And now You're not coming down It slowly turned You let me burn And now Alô, DJ Thales Alô, meu parceiro MC Zanha Souza O MC oficial da Miss Vaidosa, né, mãe? I came in like a wrecking ball I just close my eyes and smoke Let me crash it in a blazing fall All you ever did was wreck me Yeah, you Vamos nessa! I'm on my own Waiting for you in the dark I feel so alone Wanna hold you in my arms Oh, I don't wanna know Where do you go? I need to feel that they're in love again Nothing is real How does it feel if it's over, it's over, it's over Se ama, né, mãe? Se ama, se ama Se ama, se ama E é amigo I wanna love you Me with you Se ama, se ama Hugo Banda Se ama, se ama Fox Bolota O som que bate forte Chegando a todo vapor Respeita a Miss Vaidosa Essa aqui é o terror Ela bate forte, né, pai? Faz tu enlouquecer Ainda bem que ele toca a baixinha Se bota as mais alto O couro vai comer Uma Show me the way I follow you into the night Kiss me away Take me to the other side Oh, I don't wanna know Vamos nessa, parceira e une Da distribuidora Top 10 A mais top do Brasil, negão A gente misturado com o brabo